Fala meus amigos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, vou iniciar mais um vídeo aqui no canal de caixa, quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante hoje que pode ser uma solução para você, que tem um Duologic, um iMotion, um Easytronic, isso aqui é um Grand Siena, bem novo até esse Grand Siena que ano é esse Grand Siena mesmo? 2016, 17 eu acho, é bem novo esse Grand Siena, tanto que o motor já é torque, o arranque ali na frente esse Grand Siena aqui era Duologic, porque que era? Nós estamos transformando ele agora para mecânico, então vai aí uma solução de repente para você que tem esse modelo de carro, que vem incomodando muito, Duologic, iMotion, Easytronic, às vezes vai para a oficina aí, arruma, dali um, dois meses volta a dar problema de novo, então o que nós fazemos aqui, só para você ter uma noção, depois eu vou mostrar para vocês também a questão da palanca, a questão da pedaleira, essa aqui é a caixa de câmbio já transformada, nós tiramos o robô aqui de cima já colocamos aqui a alavanca já normal, aqui seria o robô no caso, foi tirado o robô, mudou o atuador também já foi colocado também o atuador original já também, aqui é como se fosse um kitzinho, a palanca e a pedaleira ali então é trocada a palanca, colocada a palanca nova ali, mecânica né, e a pedaleira também é mudada então isso tudo nós vamos mostrar para vocês aqui hoje, porque isso aqui pode ser, como eu falei, pode ser uma solução para você que daqui a pouco está com o carro parado na oficina, ou daqui a pouco já arrumou uma, duas, três vezes não ficou bom, porque realmente esse sistema da Fiat, da Volkswagen e da GM não firmou pode ver que tem muita reclamação, tem muitos veículos parados, até porque a manutenção é bem cara para fazer então não é uma manutenção barata não, hoje tu trocar ali uma solenóide, alguma coisa desse robôzinho então fica essa dica aí pessoal, vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente aqui como fazer depois a instalação da pedaleira, da palanca, propriamente também da caixa de câmbio e vocês vão ver depois o veículo funcionando aqui, tá? então meus amigos, vou mostrar para vocês aqui já a parte da pedaleira foi tirado também aqui o console, foi colocado o outro console, ele muda né olha a pedaleira ali ó olha como é que fica certinho ali o pedal da embreagem foi também colocado aqui o outro console né, que é diferente do Dualogic ó, certinho, ficou original ó agora depois que foi colocada a palanca aqui, eu vou mostrar ele instalando a palanca que essa palanca aqui ainda é do Dualogic eu vou mostrar instalando a palanca aqui para vocês verem que realmente ficou original não tem como perceber que foi mudado eu vou mostrar aqui a pedaleira que estava essa é a pedaleira que estava ali então já foi substituída, colocada a pedaleira ali que vai ficar originalzinha né vou mostrar para vocês também depois a instalação da palanca e também a instalação da caixa de câmbio que ainda não foi colocada ali ó vou mostrar para vocês também a instalação da caixa de câmbio fala meus amigos, então aqui ó, quase pronto já o carro ó você está com a caixa de câmbio no lugar aí os eixos, tudo certinho calço tá quase pronto já de novo vou mostrar para vocês a palanca também ali ó, que está no lugar tá, vou baixar aqui o carro e mostrar para vocês como é que ficou lá dentro console, tudo chegar agora ficou mecânico né então não vai incomodar mais o aldo lógico em relação ao custo benefício com certeza a mecânica é muito melhor porque agora tudo bem, ele até gastou ali um certo valor né, para transformar porque muda bastante coisa né, palanca, pedaleira, rolamento e embreagem aqui em cima também vai a mangueirinha aqui que vai o cilindro então é um investimento na verdade não é um gasto né, é investimento porque a partir de agora que o carro se torna mecânico quando tiver que consertar aqui por exemplo caixa de câmbio ou embreagem o custo vai ser muito, muito menos que se fosse duológico então aqui já está a palanca no lugar vamos colocar a coifinha olha aqui o console, ficou olha aí como é que fica ó fica original o carro, fica muito bonito tá fica igual ao original mesmo tá todas as peças pegamos do modelo do ano né console, a palanca, a coifinha, tudo certinho e agora praticamente está pronto agora é o mais detalhes mesmo mas mais para frente eu mostro para vocês como é que ficou só vai faltar a parte da elétrica agora aqui tá mas em si o carro já está pronto a parte mecânica está pronta olha aí ó, pedaleira as pedaleiras no lugar a palanca, o console o carro ficou 100% original e outra coisa também né pessoal o carro para, vamos dizer que ele queira vender o carro agora ele já valoriza bastante também nessa parte como ele ficou mecânico já valorizar bem mais se fosse um duológico tá então é isso pessoal mais um videozinho aí para vocês se você daqui a pouco está com um veículo que é duológico, em motion, o easytronic e está com um problema e não consegue resolver dependente aí da tua cidade ver com um mecânico para ele poder fazer essa troca poder colocar aí a parte mecânica tirar ali a parte robô e transformar para mecânico com certeza o custo-benefício a média e longo prazo vai ser muito melhor tá então é isso pessoal agradeço a todos aí para vocês assistirem os vídeos peço para vocês aí deixar aquele like aí para dar uma fortalecida no canal poder fazer mais vídeos e falar mais para vocês sobre os automóveis sobre alguns defeitos tá fique com Deus aí um grande abraço e aí Obrigado.